O segmento de sedãs médios tem conseguido sobreviver à crise do mercado automotivo com boas opções. Uma delas é o Nissan Sentra, que a equipe do Bahia Motor testou. Acompanhe o teste. Com a acirrada disputa por uma fatia do mercado sedãs médios, praticamente todas as montadoras se mexeram e colocaram novas opções no mercado. Uma delas foi a Nissan, que lançou o novo Sentra, que chegou com o novo visual e vários equipamentos de tecnologia. A Nissan aproveitou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos para poder chegar mais perto do consumidor brasileiro. Para isso, ela também lançou o Nissan Kicks, que se tornou o carro oficial dos Jogos. E aproveitou e deu uma mexida, deu um tapa no visual do Nissan Sentra. Um sedã que agora sim está batendo de frente com a concorrência. E uma das principais novidades do novo Nissan Sentra está aqui na frente, está no design. Porque o Capur está cheio de vincos, que deixou ele um pouco mais encorpado, mais forte, mais robusto. E também teve a grade redesenhada e novos faróis com lanternas de LED. A traseira também deu uma boa mudada. Agora, o que não mudou foi o motor, que continua 2.0 com 140 cavalos de potência. Ainda assim, ele continua agradando ao consumidor por ter boas respostas e um consumo considerado razoável. Internamente, o novo Nissan Sentra está bastante generoso, com mais espaço e com conforto e equipamentos de segurança para agradar ainda mais ao exigente consumidor brasileiro. O carro ganhou muitos equipamentos de série, desde a sua versão de entrada. O modelo vem com transmissão automática de série e controle eletrônico de estabilidade e ainda sensor de estacionamento, dentre outros itens. Na versão testada pelo programa Bahia Motor, a SL, o novo modelo da Nissan também traz como itens de segurança, seis airbags, alerta de pontos cegos e sensores de risco de colisão. São itens que vão ajudar o motorista a se proteger. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, que é o ajuste elétrico para o banco do motorista. Isso é uma facilidade enorme. E essa é a versão área de 300 mil efire por rumah na tela. Ainda recutatei um banco do carro comentário até que ele sejapai, a visitors regardless de segurança, Legenda Adriana Zanotto